Vão rolar três workshops de comédia stand-up agora, intensivo de férias, tá? São dois presenciais em São Paulo e um online em qualquer lugar do universo que tem Wi-Fi. Agora, nesse final de semana, 15 e 16 de janeiro, ao vivo, comigo, no Clube Barbixas de Comédia. Vai ser de manhã, sábado e domingo agora, sábado e domingo agora, nas 10h30 a 1h. Dois dias onde você pode tirar muitas dúvidas, a gente passa a base da coisa toda, exercício de criatividade e alguns exercícios que a gente só pode fazer ao vivo, inclusive. Vem que vai ser muito legal pra você que tá mais na região central aí de São Paulo e pode fazer no final de semana nesses horários. Ao vivo no Clube Barbixas, vai ser bem legal. Barbixas fica ali na Rua Augusta, pertinho da Paulista. Pra você que tá na Zona Leste de São Paulo, a gente tá com uma parceria agora com o Hansar Comedy, que é um clube de comédia muito legal, muito maneiro, com os donos mais legais do universo. Vão ser três segundas-feiras, 17, 24 e 31 de janeiro, no Hansar Comedy, das 7h30 às 10h da noite e vão ser três dias espalhados em três semanas, dando tempo de você trabalhar nas piadas, no material, pra trazer e a gente trabalhar ainda mais no presencial. Então essas são as duas opções presenciais, mais no centro de São Paulo e mais na periferia, na Zona Leste, no Barbixas e no Hansar Comedy, grandes parceiros aí do Espaço da Comédia, beleza? Pra você que não tá em São Paulo, pra você que só pode fazer online, vai rolar online. Fica tranquilo, fica tranquila. Vão ser quatro dias, tá? Em duas semanas. Terça e quarta, terça e quarta, tá bom? 18 a 19, 25 a 26 de janeiro. Esse vai ser o mais longo, são quatro dias online. Você pode fazer em qualquer lugar que você tiver com Wi-Fi. Das 19 às 22 horas, beleza? Então são quatro dias de intensivo de férias espalhados em duas semanas, beleza? Esses são os cursos intensivos de férias aí pra você que quer ver qual é, quer dar uma sentida, quer tirar dúvida. Depois a gente começa o cursão, o cursão longo de cinco meses. Vai rolar tanto presencial aqui em São Paulo quanto online. Mais informações no nosso site espaçodacomédia.com.br Corre que dá tempo de você pegar a sua vaga e fazer um curso aí comigo. Inscrições pelo e-mail espacodacomédia.com, tá bom? Se você quiser, você pode se inscrever também pelo site espacodacomédia.com.br Lá você clica, você vai botar o seu nome, o seu e-mail, vai mandar uma mensagem falando qual curso você quer fazer. E aí a gente manda pra você as informações de pagamento, inscrição e tudo mais. Não perde aí a oportunidade, curso de férias de comédia stand-up comigo. Se ainda tá com dúvida, não tem problema. Fala comigo, manda mensagem, manda e-mail, fechou? É nóis, te vejo logo mais. Tchau.